Já de volta com o seu estilo de vida, o programa mais saudável aqui do canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônia. E você telespectador pode nos mandar sugestões ou críticas para o nosso e-mail estilo de vida arroba amazonsat.com.br. Nós fazemos a programação para você que está aí em casa nos assistindo ou você também que nos acompanha pela internet no site do Amazonsat www.amazonsat.com.br. E nesse bloco nós vamos conferir uma história de um jovem, o Rodrigo, que tem apenas 10 anos de idade, uma criança na verdade, em que é um exemplo de superação. Ele brinca, fala, corre e o apoio dos seus pais também é um fator muito importante. Então é o que você vai acompanhar agora na matéria um pouquinho da história do Rodrigo. Com um sorriso que encanta a todos, Rodrigo Luiz, de 10 anos, nos revela que a vida pode ser melhor quando as dificuldades são enfrentadas, principalmente com o apoio da família e amigos. O pequeno foi designado pelos médicos, com atraso no desenvolvimento motor e na fala, descoberta que levou tempo para que os profissionais de saúde percebessem. Quando o Rodrigo tinha em torno de 4 meses, 5 meses, eu e o pai percebemos que existia algum atraso, porque nós já tínhamos um filho mais velho. Então nós procuramos o pediatra e o pediatra inicialmente falou que era um atraso normal. Depois nós procuramos outro neuropediatra, que já fez um diagnóstico completamente diferente e aí começou a passar vários exames, onde foi detectado que o Rodrigo tinha atraso motor, que direcionava também para a parte de fala. A notícia preocupou os pais, que logo procuraram por tratamento e conhecimento sobre o problema do filho. Claro que a primeiro momento você tem um certo impacto, porque você não está preparado para receber esse tipo de notícia. E assim, normal, entendeu? É nosso filho, o amor é o mesmo, o amor até cresce, entendeu? Você passa a ter um sentimento de proteção. O atraso no desenvolvimento infantil pode ocorrer de forma motora, verbal e cognitiva. As crianças podem apresentar todos ou apenas um desses problemas e os primeiros sinais de atraso podem ser observados pelos pais a partir de um ano de idade. A primeira medida é levá-las ao médico. No atraso no desenvolvimento da fala, quais são os sinais, quais são os sintomas que a gente vai começar a perceber. Então a criança está com um ano, ela já começa aquela fase inicial do balbucio, o dadá, mamá, papá, pedir água, né? Que pode estar associada ao gá, ao ar. Então a criança vai começando a não apresentar essas características. A boa mobilidade de membros superiores e inferiores sentar, engatinhar e ficar em pé nas idades adequadas são alguns dos pontos utilizados nas avaliações médicas. A prevenção deve ser feita o quanto antes, pois o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações. Então, quando a criança começa a apresentar tais características em qualquer área que seja afetada no desenvolvimento infantil, eu oriento aos pais e como qualquer outro profissional que se procure observar seu filho, se ele está correspondendo à sua idade cronológica, com a idade de desenvolvimento infantil, pergunto ao pediatra da criança como que está o desenvolvimento da criança. Os sintomas podem ser confundidos com outras patologias, o que implica na demora do diagnóstico, como é o caso do pequeno Rodrigo. Os pais ainda esperam por uma resposta concreta sobre a saúde da criança. Aqui no Amazonas tem uma dificuldade muito grande na neuropediatria. Hoje é uma realidade do nosso estado, mas graças a Deus, de uns seis meses para cá, as coisas estão começando a tomar novos rumos, novos médicos estão surgindo, e a esperança de que esse quadro venha a ser revertido. Mas ainda tem dificuldade tanto pelo SUS quanto por clínicas particulares. Em busca de um diagnóstico fechado para a gente poder tratar de uma forma melhor o atraso do Rodrigo, o Rodrigo já foi consultado em Manaus, Brasília, São Paulo, e até hoje nunca nenhum médico conseguiu fechar o diagnóstico do Rodrigo. O Rodrigo realiza atividades físicas, pedagógicas, musicoterapia e fonoterapia, que tem contribuído para o seu desenvolvimento. Hoje é uma criança que consegue relacionar-se melhor com os amigos e familiares. O Rodrigo tem uma vida perfeitamente normal. Ele faz tudo, ele tem os direitos que todo mundo tem, ele tem as obrigações. Lá dentro de casa ele faz tudo o que os outros fazem, ele tem que arrumar a cama, ele tem que fazer o prato dele, escovar o dente, tudo normal. Ele tem uma vida perfeitamente normal, enquadrado totalmente no cotidiano, no meio em que ele está vivendo. Uma das conquistas estão na fala do menino, que hoje consegue pronunciar até três palavras. Hoje o Rodrigo já consegue se expressar de forma mais clara, já consegue iniciar diálogos, o que era difícil para ele há um tempinho atrás. O Rodrigo quando começou a fazer fono, o Rodrigo falava uma palavra, no máximo de alguma coisa. Hoje ele fala três, quatro, ele antes tinha vergonha de tentar falar, né, por não conseguir. Hoje ele consegue falar normalmente, o que ele não consegue ele tenta, é até engraçado. Então, está muito legal essa parte do desenvolvimento dele. A professora que acompanha o Rodrigo, desde que ingressou na escola, conta que o pequeno convive com crianças de sua idade e já está no quarto ano do ensino fundamental. Ele evolui no tempo dele, sempre a gente respeita o tempo determinado dele. O tempo todo nós estamos estimulando ele em sala de aula, por parte dos professores. Quando o Rodrigo começou com a gente, ele falava poucas palavras, hoje em dia ele já fala bastante palavras, ele já aprendeu a se comunicar com outras pessoas, além de mim. A criança também é um exemplo de superação para os colegas de classe e com seu jeito de ser feliz, já conquistou diversos amigos. Os colegas ajudam muito ele, ajudam muito, eles ficam super felizes, satisfeitos quando eles veem o Rodrigo falar uma palavrinha diferente e eles acolhem ele muito bem. Sempre participa dos grupos, ele é bem escolhido pelos colegas, ele tem o seu grupo de amizade e tudo foi uma conquista dele mesmo. Ele é muito extrovertido, ele é muito simpático, ele está sempre sorrindo, então ele é cativante. Então no colégio dele todo mundo gosta, todo mundo abraça ele de certa forma, todo mundo olha para ele, todo mundo cuida dele, ele consegue ter uma empatia com todo mundo. Cada conquista do pequeno Rodrigo é uma vitória para quem o acompanha nesta caminhada. Pessoas que lhe dão força todos os dias na expectativa de sua vitória, através de sua vontade de viver e ser feliz. Uma criança carismática e que já tem espaço garantido no coração de seus familiares e amigos. A história do Rodrigo com certeza é muito linda e impressiona muitas pessoas. Como você pode ver, a família é o principal apoio de crianças que podem ter sido designadas pelo médico com esse atraso na questão motora e na fala. Então a família é sempre muito importante nesses momentos. Talvez você aí de casa tenha algum conhecido ou alguém da família que possa ter algum tipo de problema em que os médicos dizem que não vai mais dar certo. Então com o apoio da família é possível sim viver bem e feliz. Então você pode também, daqui a pouco, estar revendo essa matéria no Facebook.com.br E você também pode deixar seu comentário lá na nossa página no Facebook.com.br Estilo Vida. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta trazendo muito mais informações relacionadas à saúde, bem-estar e qualidade de vida para você, telespectador do AmazonSat. Tchau. 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 Tchau.